Passei um carnaval fora do Brasil, deitando, enrolando, empunhando o meu fuzil. Passei um carnaval fora do Brasil, deitando, enrolando, empunhando o meu fuzil. O mais engraçado de lá, era quando o povo dizia, dedês que portar e via, dedês que portar e via. E eu pulava e soltava naquela confusão, quando ouvia o ronco do canhão. Mulheres e crianças gritavam com alegria, dedês que andar e via, dedês que andar e via. Passei um carnaval fora do Brasil, deitando, enrolando, empunhando o meu fuzil. O mais engraçado de lá, era quando o povo dizia, dedês que portar e via, dedês que portar e via. E eu pulava e soltava naquela confusão, quando ouvia o ronco do canhão. Mulheres e crianças gritavam com alegria, dedês que andar e via, 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 dedês que andar e via.